Dia 5 de 10 de 1990 Balão da turma Maria Preta Balão 1111 Fogueteiro Roteiro Olha o tamanho do menino Vamos fazer uma reportagem desse balão Com tudo que ele tem vídeo Balão confeccionado pela turma Maria Preta Conhão e companhia Olha o tamanho do menino Olha o tamanho do pacote Aqui a gente encontra o bico Esse é o bico do balão Feito em cone Papel laminado Em verde Amarelo Vermelho E os enfeites do bico Seria o rameiro Aqui a gente tem o Pacote Daí para todo mundo ver O tamanho do balão Olha o tamanho do rapaz Com 1,70m Perto da boca Está aí Temos aqui ao lado Uma carrapeta de 14 metros Ex-turma da águia Resgatada pela turma Maria Preta Provavelmente vai subir amanhã cedo Tem aqui do outro lado também Um nove folhas Da ex-turma Estrela Dourada De Pirituba Também resgatado pela turma Maria Preta Balão e bandeira Provavelmente vai subir amanhã cedo Então a gente vai ficando por aqui Vamos descendo lá para o campo Temos aqui um balão quatro folhas Também da turma da Maria Preta Aí gente Essa bucha de 11 folhas Peso 33 quilos Comprimento 90 centímetros Quantidade de buchas 33 buchas Aliás 21 buchas E o peso é 33 quilos Bem-vindo com a cangalha Vai durar na fogueteira Temos aqui Uma de caramuru Uma de foguetinho Uma de caramuru Outra de foguetinho Um caramuru Um foguetinho E lá atrás mais um caramuru Todos os caramurus São de 3 quilos Levanta a direita Balão cheio Balão já com a bucha acesa Aí Aí Bob Nelson Pisca Vai gravadinho Tá dançando Tá dançando O que é que já é Nós estamos a primeira Nós estamos desengachando os pavinhos A gente vai devagar Desengachar Desengachar Dá uma travadinha Para desengachar 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 Olha aí meu É brincadeira Então põe sua cabecinha aí Deixe o pavio aí O pavio Arroscou 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 não Trava aí Trava aí Aí vai Libera devagar A mais pode o balão O balão A mais pode o balão O balão Oi Devagar Devagar Não tinha nada É isso aí Trava agora Pode entender? Pode Libera um pouquinho Tanhão Toninho o balão Leva Leva ou não? Leva assim Vamos ver se ele leva Vai Vai Libera um pouquinho Leva assim Leva assim Gilberto Corta o estilete Tá aqui Corta aqui Vai embora Vai embora Vai embora que tá feio Tá feio Libera Libera Toninho Tem bastante Tem bastante Vai cortar lá Vai daqui Já foi Já foi Já foi É o balão Quatro folhas Fogueteiro Da turma Põe a cerveja lá Pra gente comemorar Tá bom Agora vai filmar Abrindo fogos Também Vou E se demorar Caraca Não vou jogar ele longe O que é? Sua máquina de pé E se comem Música 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 Ainda vai ter uma renda de banco Bora, tem o remoro, hein? Desculpa aí Porra, bota, você é fogo, viu? Não perdeu nada. Perdeu o pavio. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Quantidade de bucha, dois rolinhos, quantidade de parafino usado, uma velha e meia. Olha, grande Valdirio, olha lá. Fica quieto. Isso aí, Luzinho. Filma aí abaixo, vai que abaixo é bonita, tá? Fica quieto. Maurício, Maurício. Maurício. Quantas velas tem nessa bucha aí? No lente. Tem oito velas. Vai partir já. Vai ou vai? Tá parecendo o balão da pomba, viu? Valeu, coração de ouro. Boca de ouro, hein, meu? É o poxa de quem tem. Puxa, filha da puta. O moleque que falou aí tem uma binguelinha que não dá nem pra segurar com a ponta do dedo, rapaz. Vou te ajudar, Luzinho. Vai sair, Lui? Não. É? Do onze? É. Enchi o tanque, né? Oh, rapaz! Calma aí! Calma aí! Aqui é a fogueteira do balão onze folhas da turma Maria Preta. Onze folha real, 22 metros de boca a bico. Tá meio escuro aqui. Vamos tentar dar uma melhorada. Vamos procurar uma luz. Balãozinho ao fundo. Tá o balão. Nosso amigo Tarcisa segurando na boca. Ô, Gip, vamos aí. Vira aí, ô pai! Já deu! Vira aí! Chegou ainda? Ele quer filmar a camisa dele? Não. É aqui. É aqui. É aqui. Vai! Vai! Tá aqui, ô! O que é o teu cara? É aqui, ô. É aqui. 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 É aqui o cara. É aqui a cara. Tá aqui o cara é baixo, só. Sai na minha cabeça? Ela que furia pra caramba. A CIDADE NO BRASIL 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 rie a CIDADE NO BRASIL 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 Seschente a CIDADE NO BRASIL A A VOLTA a CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL A feared quarentena a cara ala afully a cựقتis Ali dentro, gente, tem 50 paraquedas Em laser Colorida Fora as quedas que ficou pra trás Aí, ó Agora é aguardar e ver o show que ela vai dar, hein A turma da Maria Preta Deseja uma boa sorte E que São Pedro ajude aí com o tempo O vento E todo mundo aqui quer que dê certo, né Isso aí é um suco de fogueteiro, aí Como é que chama? Aí, ó Aí, gente Fogueteiro Puxo É isso, mas a gente vai me dar Puxo 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 Ele caiu o balanço Música Até amanhã? Não Parece uma gigante grávida Música A CIDADE NO BRASIL 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 Aí gente, vai subir o garoto agora Olha o tamanho do menino Olha aí 22 metros de altura E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem um pouquinho de celular, Domingo E aí 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 . . . . . Não, 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 não. Vai lá em cima, vai devagar, devagar, escuta do pavio, vai devagar, escuta do pavio aí pra trás. Vai devagar, 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 escuta do pavio, escuta do pavio, escuta do pavio. Vai devagar. Vira esse aqui ao contrário. Tem que virar pra cá. Vai lá. Espera você, Valdir. Tem que virar pra cá. Tem que virar pra cá. Tem que virar pra cá, Valdir. Tem que virar pra cá, Valdir. Tem que virar pra cá, Valdir. Vai com as foguetes um pouco pra trás. Vai lá. Vamos lá. Vai dança. Vai devagar. Trava. 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 Vai, vai, vai. Dá luz lá, Edu. Vai devagar. Vai devagar, trava. 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 Olha gente o show, olha o show que isso vai dar, vamos torcer O show, olha o show 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 O show O show O show Olha o show 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 O show